E a SpaceX finalmente divulgou o que aconteceu no segundo voo do Starship, ou seja, as investigações foram concluídas e nós vamos explicar tudo o que conseguimos extrair da nota da SpaceX e da nota da FAA, a Federal Aviation Administration, a respeito da explosão do Super Heavy e também da explosão do Starship, tá certo? Para começar que se essa nota saiu, a FAA também soltou uma nota logo em seguida, significa que não há mais nada a ser investigado a respeito do lançamento, é um bom começo para a próxima tentativa. Então a SpaceX aqui fala que o segundo voo do Starship e Super Heavy alcançaram diversos pontos importantes aqui, vários marcos e continuam a avançar a capacidade do mais poderoso foguete, o sistema de lançamento já desenvolvido. Então em 18 de novembro, a SpaceX decolou com sucesso a 7h02, horário central dos Estados Unidos, de Starbucks, no Texas, e os 33 motores Raptor do Super Heavy Booster, aí faltou o Booster 8 aqui, mas, Booster 9, perdão. Ah, mas não apareceu. Começaram, né, foram iniciados corretamente e pela primeira vez concluíram uma queima com duração total durante a subida. O Starship também executou uma manobra de sucesso com o Hot Stage, se separando de acordo, e foi a primeira vez que essa técnica foi realizada com um veículo deste tamanho, tá bom? Seguido da separação, o Super Heavy iniciou a queima de retorno, que eu chamo aqui de Boost Back Burn, tá bom? E mandou o comando para a reativação de 13 dos 33 Raptors para voltarem, né, darem propulsão para o veículo voltar em direção ao ponto de lançamento. Durante essa queima, diversos motores começaram a serem desligados, mas um teve uma falha energética, ou seja, ele explodiu mesmo, tá bom? É um nome bonito para falar que explodiu, tá bom? E levando rapidamente a uma desmontagem rápida não programada do booster. A quebra do veículo aconteceu, né, a quebra, a destruição do veículo ocorreu mais de 3 minutos e meio durante o voo a uma altitude de cerca de 90 quilômetros sobre o Golfo do México, tá bom? Aí, isso aqui foi, né, o relato básico. O que aconteceu, a causa provável, né, a causa raiz provável, então eles não têm certeza absoluta, nem vão conseguir saber, tá, gente? É difícil pra caramba saber isso. Mas o que eles determinaram foi que aconteceu um bloqueio de um filtro de oxigênio líquido que abastecia os motores, levando a perda de pressão na entrada das turbobombas do oxidante, né, dos motores, ou seja, a turbobomba aqui, aquela direta na linha do motor, aqui do Raptor, levando que um desses motores acabou causando a perda do veículo, tá bom? Então, vários foram desligando, mas um estourou, tá, é basicamente isso. E a SpaceX implementou mudanças de hardware para os tanques de oxidante dos futuros boosters para melhorar a filtragem do propelente, as capacidades de filtragem do propelente e refino das operações para aumentar a confiabilidade. Isso aqui é o que está escrito aqui, tá bom? Isso aqui foi do Super Heavy. Logo, só pra entender, o Super Heavy foi ativar os seus motores, consequentemente foi apresentando várias falhas, um desses motores apresentou uma falha e estourou, né, os outros foram sendo desligados e isso levou a perda do veículo. A provável causa é um filtro problemático ali, uma filtragem de propelente que não foi feita da forma adequada, acabou entupindo e perdeu pressão no motor e acabou, tá bom? É fácil mesmo assim de explodir, tá certo? Já vindo aqui para o lado do Starship, falou que os quatro motores Raptor, os seis motores Raptor foram ligados normalmente e voaram de forma nominal durante aproximadamente sete minutos de voo, quando uma ventilação de excesso de oxigênio que era planejada começou, tá bom? Então, aquela ventilação que muita gente comentou era planejada, tá certo? Por quê? A Swissex explica isso aqui, falando que esse propelente adicional foi carregado na espaçonave antes do lançamento de forma a obter dados representativos de missões com liberação de cargas que venham a ocorrer no futuro e precisam ir além da liberação de propelente antes da reentrada para atingir os requisitos de massa de propelente antes do splashdown, antes do pouso, tá bom? Então, o veículo precisa ter uma massa ideal para conseguir pousar, senão ele fica muito pesado e por aí vai ou acaba tendo problemas durante até a própria movimentação. Por isso que eles têm que ejetar uma parte desse propelente ou queimar uma parte ali de acordo com a estratégia da SpaceX também porque tem a queima de deórbita, ou seja, para perder velocidade para poder voltar para a Terra, tá bom? E aí, um vazamento na seção inferior, aquela seção onde ficam os motores, tá certo? Vou pegar até o meu Starship aqui. O vazamento foi nessa seçãozinha aqui onde ficam os motores, na parte inferior, tá bom? Fez com que essa ventilação de oxigênio líquido se misturasse e iniciasse uma combustão, um evento de combustão e consequentemente um incêndio, não um fogo, né? Começou fogo, que levou à perda das comunicações entre os computadores de voo da espaçonave. Isso resultou que o comando de desligamento dos seis motores foi realizado antes do fim da queima de ascensão, tá bom? Isso aconteceu, então eles tiveram que fazer a desativação. Seguido por ativação do sistema de terminação de voo, que detectou uma violação de uma das regras, que obviamente eles têm uma série de regras para fazer a detonação do veículo, e consequentemente detonou tudo e foi tudo pelos ares, tá bom? E aí a conclusão que eles chegaram, só a altitude aqui, é que eles falam que chegou a 150 km de altitude, 24 mil km por hora, sendo o primeiro Starship a chegar no espaço. A SpaceX implementou mudanças nos futuros de Starships para melhorar os vazamentos, as causas de vazamento, proteção contra incêndio e operações refinadas associadas à ventilação de propelente para aumentar a confiabilidade, tá bom? Então, outra coisa que eles fizeram foi mudar o sistema de terminação de voo, o sistema de controle de empuxo vetorial de hidráulico para eletromecânico, tá bom? Que também remove potenciais chances de ter um incêndio, tá certo? Então, essa mudança do sistema de controle de empuxo vetorial que movimenta o Raptor já tinha sido colocado no Super Heavy, né? Ele que permite que o Raptor faça isso aqui, ó, né? Essa movimentação, ele foi implementado agora também no Starship, não nesse motor, porque isso aqui é um Raptor vácuo, mas um Raptor normal, tá? Isso foi o que a SpaceX explicou. Aqui eles falaram que o defletor de chamas, resfriado a água e outras melhorias no pad depois do primeiro lançamento funcionaram como esperado, precisando de mínimos ajustes após o lançamento para ficarem ok, tá bom? E além disso, eles falam que a investigação foi avaliada pela FAA, com participação da NASA e do National Transportation Safety Board, que eles fazem aí, eles também ajudam nessa investigação ali, tá bom? As melhorias no Starship vão ser colocados no voo 3, tá bom? Então, o Starship e o Super Heavy já são colocados no voo 3, isso aí a gente já sabia também. E o SpaceX também está implementando melhorias de performance, incluindo ali o sistema de controle de empuxo vetorial elétrico, conforme a gente já tinha falado agora há pouco, e também melhorar a velocidade do abastecimento dos veículos antes do lançamento. Então, isso é uma forma de você deixar as coisas menos tempo sofrendo ali no pad com variação de temperatura e por aí vai, ainda mais que é um veículo muito, muito grande e que a chance de você ter qualquer problema que venha a uma explosão é gigantesca. Então, quanto menos tempo o veículo ficar abastecido no pad, mais seguro para todo mundo, inclusive para a própria SpaceX. Eles não querem perder este veículo por nada. Então, mais Starships estão sendo preparados, eles estão falando que mais Starships estão prontos para voar, colocando o Fly Hardware e o Fly Environment, ou seja, o hardware de voo e o ambiente de voo, mais rápido possível para aprender ainda mais. E melhorias recursivas são essenciais para trabalhar em um veículo que seja totalmente reutilizável, possa levar cargas, satélites, tripulação e para uma série de órbitas para a Lua, para a Terra e também para Marte. Então, isso aqui é a nota da SpaceX. A FAA também soltou uma nota, porque isso é normal de acontecer. Por quê? Porque a FAA quer aparecer? Não, não é por questão disso. Mas, como a investigação é feita de maneira conjunta, a SpaceX tem a sua parte e a FAA também solta a parte dela. Então, essa aqui é a nota da FAA, dizendo, basicamente, que eles terminaram a investigação do que ocorreu no voo 2 do Starship, aqui no Starship Super Heavy Orbital Test Flight 2, ou TF2, tá bom? Ocorrido em 18 de novembro. E a SpaceX identificou e a FAA aceitou as causas raízes de 17 correções documentadas no relatório da SpaceX. Sete ações corretivas foram identificadas no Super Heavy, incluindo o redesign de partes do veículo, modelagem melhorada do sistema de controle, reavaliação da análise dos motores baseados no voo anterior, no voo 2, né? E um algoritmo melhor, atualizado de controle dos motores. E dez ações corretivas foram implementadas no Starship, incluindo redesign de partes do veículo, mudanças operacionais, melhorias na análise de flamabilidade e também instalação de proteção contra incêndio adicional, melhoreia de direcionamento e também de modelagem. Aí são coisas que são mais genéricas. E aí eles deixam muito claro aqui que o fechamento desta investigação de incidente aqui, de acidente, não significa uma imediata autorização para o próximo lançamento do Starship. Então calma lá, que ainda não está liberado. Tá bom? Então antes do próximo voo, a SpaceX tem que implementar todas as ações corretivas e receber a licença modificada da FAA que aborda todas a parte de segurança ambiente, meio ambiente e outros requisitos regulatórios aplicáveis. E a FAA está avaliando a modificação, o pedido de modificação da licença da SpaceX e espera que a SpaceX envie informações adicionais antes de uma determinação final, ou seja, de uma decisão final. Tá certo? Ou seja, deu... Chegamos ao fim, né? Deu o momento erradeiro aqui que todo mundo esperava que era o fim das investigações e apontar as causas. A gente sempre fala que isso acontece e isto é tornado público, como foi agora e vimos que foi tornado realmente público tanto por parte da SpaceX quanto por parte da FAA. Isso aqui faz parte da brincadeira. Tá bom? Agora, o voo para 8 de março significa que está fácil? Não. Ou não significa porque a SpaceX ainda não terminou de testar o Starship. O Starship 28, ele fez um Spin Prime hoje, ou seja, girou os motores, soltou um pouquinho ali de oxigênio líquido e acabou. Ainda vai fazer um teste estático. Depois desse teste estático, o Super Heavy Booster 10 precisa voltar para o pad, eles precisam colocar o Starship em cima, fazer um ensaio geral, talvez mais de um ensaio geral, ver se tem algum problema para ser corrigido e aí sim eles estarão prontos para lançar. Isso se a licença já estiver sido liberada porque é um grande processo burocrático que acaba por sempre atrasar mais do que o esperado. Dia 8 é uma data, na minha opinião, pouco factível. Não significa que o voo do Starship está dois meses de acontecer. Tá certo? Isso é algo muito interessante da gente ficar de olho porque é o maior sistema de lançamento de todos os tempos, é o maior booster que já foi feito, é o foguete mais potente, mais pesado, tudo que vocês podem imaginar e eu assisti essa parada ao vivo, é inacreditável e bonito e vale cada segundo dessa experiência que nós temos feito com vocês de acompanhar o lançamento do Starship e todas as suas atividades. Tá bom? então é um grande sinal de que as coisas estão andando e agora aguardamos ansiosamente a licença de voo que pode sair entre agora e o fim do universo. Mas qual a sua opinião? O que você acha quando o Starship voa? Gostou das explicações da SpaceX? Acha que eles se esconderam em alguma coisa? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo também, além de se inscrever no nosso canal principal e também aqui no canal de cortes, além de acessar a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br para pegar essa camisa maravilhosa do Starbase Gateway to Mars que é muito bonita ou mande o seu pix aqui pra gente ou o seu valeu demais para ajudar a manter o nosso trabalho.